Que esperança Deus oferece aos solteiros que se sentem solitários? Boa pergunta, boa pergunta. É uma pergunta parecida também. Já é para a cor de Roger. É uma pergunta parecida também com a pergunta do Roger. Que o Roger perguntou qual conselho vocês dão para jovens solteiros. Jovens que estão procurando um relacionamento, principalmente cristão. Então assim, você falou mais cedo sobre a questão de esperar em Deus. E que Deus vai enviar no tempo certo a pessoa certa. Sobre a solidão, a gente já leva para uma parte que a gente nunca está só. O fato de que Cristo está conosco, isso já é algo que deve nos confortar e nos consolar. É claro que assim, muitas vezes a gente sente falta de ter alguém com a gente. Ter um namorado, de ter uma parceira ali junto com a gente. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente já falou lá no começo. Que deixando de lado o principal que é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente traz para o ponto de se amar primeiro. É claro que a gente já ama a Deus sobre todas as coisas e a gente traz agora para a gente. A gente precisa se amar primeiro. Essa questão de estar só, se sentir solitário. A pessoa precisa saber se relacionar consigo mesmo. Você ter essa consciência de quem você é, você se conhecer, você se compreender, para então depois você conseguir se relacionar com uma outra pessoa. Eu penso dessa forma a respeito disso. Você conseguir se sentir bem consigo mesmo. Você conseguir se sentir bem com quem você é. Eu, um exemplo, eu me sinto muito magro. Então assim, eu quero ter um corpo melhor, eu quero ir para a academia. Então eu vou para a academia, eu vou buscar me sentir melhor. E depois quando eu estiver bem comigo mesmo, então eu vou procurar me relacionar com uma outra pessoa. Eu não estou passando por um momento psicológico bom. Então eu preciso me recuperar, eu preciso me sentir bem, para então depois eu me relacionar com uma outra pessoa. Então assim, a pergunta do Roger, qual o conselho seria para um jovem cristão? Primeiro, se conheça, conheça a Jesus, conheça a Deus. Procure se relacionar bem e saudavelmente com Deus. E se relacionar com as pessoas, conhecer, conversar, procurar ter vida social. Isso aí. Sabe? Ser feliz consigo mesmo. E depois então, com Deus ali agindo, Deus vai trazer a pessoa certa. O Cailani falou mais cedo ali, o Cailani teve um relacionamento, não era a pessoa certa. Depois Deus veio e mandou Miguel. Está aí. Não tem como... Terminou? Não, pode falar. Não tem como a gente dar a alguém alguma coisa que a gente não tem, né? Não tem como você dar amor se você não se ama. Algum tempo atrás eu conversei com um pastor exatamente sobre isso. E ele me explicou, conversando sobre quais são as pessoas que eu tenho dado prioridade na minha vida. Aí eu fui começando a colocar Deus, aí família e fulano de tal e não sei o que, não sei o que. E eu esqueci de mim, eu me coloquei lá no final. Aí ele viu como que você está fazendo errado. Porque você, abaixo de Deus e tudo, você tem que estar também no topo. Porque você precisa se amar, você precisa gostar de você. Ao ponto de as outras coisas externas não te afetarem. Porque você se amando, você se conhecendo, você se valorizando, você vai conseguir valorizar a outra pessoa, né? Eu acredito que é parte muito desse princípio da gente. Da gente trabalhar, a gente gostar da gente. De desenvolver para que a gente possa cuidar de uma outra pessoa, né? De um relacionamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.